Olá, tudo bem? Continuando neste episódio sobre o gênero conto, em especial o conto amazônico, falarei neste episódio sobre o conto de autoria de Adrino Aragão, ele que foi um dos autores pós-madrugada. Adrino Aragão sempre experimentando coisas novas, ele transita entre o fantástico e a narrativa minimalista, explorando os espelhos da metalinguagem e as máscaras dos intertextos. Então, ele vai em seu livro de conto, titulado Tigre no Espelho, eu tirei dois contos, um lerei neste episódio e o próximo conto no episódio seguinte. Então, este conto é o nome O Contador de História. No escritório, o chefe foi categórico. Seu Ernesto, eu lhe pago para trabalhar e o que acontece? Pego o senhor conversando com os funcionários e não é esta a primeira vez. Ele tentou ponderar, mas chefe, eu não estava conversando, eu apenas contava a eles uma história que escrevi ontem à noite. O chefe retrucou a Asperon. O que o senhor tem na cabeça? Francamente, seu Ernesto, conversando ou contando histórias, tudo a mesma coisa. Agora, se o senhor, em vez de trabalhar, prefere contar histórias, não tem outra alternativa senão despedi-lo. De nada adiantou. Na semana seguinte, foi despedido. O chefe ainda deu o conselho. Seu Ernesto, não procure outro emprego, escreva histórias. Pelo que me disseram, o senhor escreve bem, é criativo. Quem sabe não será um escritor? Escreva. Procure uma editora. Foi quando surgiu o concurso de contos. Selecionou três contos e enviou. Ganhou o primeiro lugar. Com o dinheiro do prêmio, pagou os dois meses de aluguel do apartamento atrasados, festejou com os amigos no bar da esquina e sobraram alguns trocados. Mais tarde, os contos foram reunidos numa antologia que os promotores do concurso mandaram editar. A seguir, veio a consagração. O convite para trabalhar no jornal da cidade. A princípio, pensou não aceitar. Nunca havia trabalhado em jornal. Temia que não tivesse pique para acompanhar o ritmo de trabalho numa redação de jornal. Mas precisava do emprego. Decidiu topar a parada. A primeira tarefa fora escrever sobre o suicídio de um operário num edifício em construção. O homem deixara a mulher e seus filhos. Desempregado há quase um ano. Não aguentou mais os filhos chorando de fome e a mulher ardendo de febre, definhando-se no fundo de uma rede. Muito bem escrito, seu Ernesto elogiou o chefe. Talvez um tanto trágico de um realismo exagerado, passadista. Mas com alguns reparos, o trabalho fica dentro dos padrões do jornal. Em casa, acendeu o fogão, aqueceu o café feito na noite anterior. Vou telefonar para a Maria, contar-lhe a boa notícia, o emprego no jornal. Talvez ela decida voltar para casa. Alô? É o Ernesto, Maria. Não, você de novo, Ernesto. Deixa eu te dizer. Maria, eu estou trabalhando no jornal. Melhor para você. Felicidade. Deixa eu falar, Maria. As coisas agora são diferentes. Lá eu faço o que realmente sempre gostei. Escrever. Como é diferente, Ernesto? A única coisa em comum é o trato com as palavras. No mais, você não pode escrever o que vem na cabeça. Escrever para jornal não é o mesmo que contar histórias, Ernesto. Eu sei, Maria. Eu sei a diferença entre escrever para jornal e escrever um romance. O que eu estou lhe dizendo é que lá o pessoal da redação é joia. Não vou nem discutir com você, Ernesto. A vida é sua. A cabeça é o seu mestre. Quanto a mim, já decidi. Não volto nunca mais. Procure outra mulher. Seja feliz. Tchau. Não demorou. Foi destacado para fazer uma entrevista com o senador que se encontrava na cidade. Telefonou ao senador. Fez a entrevista. Era noite quando o trabalho foi entregue para o fechamento do caderno sobre política e economia. Na manhã seguinte, o chefe mandava chamá-lo. Largasse o que ele estivesse fazendo. O caso era urgente. Mas que diabo o senhor andou escrevendo, seu Ernesto? O senador me telefonou, me deu um esculhambaço. Ameaçou processar o jornal, caso o jornal não se retrate. Mas, chefe, eu não estou entendendo. Apenas fiz alguns reparos na fala do senador. Uma coisa aqui e outra acolá. Que diabo o senhor tem na cabeça, homem? Você é doido ou o quê? Quantas vezes eu lhe disse, uma coisa é escrever romances e outra é escrever para o jornal. E o senhor é pago para escrever para a redação do jornal. Como jornalista, o senhor tem que se ateir aos fatos. Não pode inventar. Quando será que o senhor vai aprender? Peço pela última vez. Faça jornalismo. Apenas jornalismo. Do contrário, não haverá lugar para o senhor na redação do jornal. Passou o resto do dia arrasado. O pior era reconhecer que não tinha jeito para jornalista. O escritor, o contador de histórias que vivia dentro dele, era mais forte. Anime-se, Ernesto. O mundo não acabou desta vez. Sabe, o senador queria sua cabeça. Mas o chefe conseguiu acalmar o homem. Agora tenha juízo. Não abuso da sorte. Nada adiantou. Dois meses depois, lá estava novamente às voltas com o chefe da redação. Não adianta, seu Ernesto. O senhor tem talento. Escreve bem. O senhor é um escritor nato. O senhor é um escritor nato. Não tem vocação para jornalista. O senhor não aprendeu nada com o seu xará. O escritor Remi Noai. Que não confundia a profissão de jornalista com o ofício de romancista. A redação de jornal não é ambiente de trabalho para escritores como o senhor. Pessoas como o senhor devem procurar escrever romances. Contos, novela. Faça isso. Escreva ficção. Tente ser escritor de verdade. Você tem talento. É inegável. Inclusive, já ganhou alguns prêmios literários. Vá em frente. Seja um bom escritor. Mas trabalhar na redação de jornal não tente nunca mais. Outra vez, estava desempregado e sem dinheiro. Além disso, há três meses não pagava o aluguel do apartamento. O proprietário já ameaçava com o despejo. Atravessou a rua, olhou vitrinas, entrou na livraria, vagou pelas ruas. Foi dar na praça. Sentou no banco. Por que não fazer como o santo que falava com os peixes, já que os homens não o queriam ouvir? Olhou em volta. O jardim se cobriu de flores. A grama fora aparada. As palmeiras pintadas de cal no tronco. E os bancos de cimento recuperados. No fim da praça, o menino em bronze, com cara de ande barroco, fazia xixi no chafariz. No alto do dragão, cuspia água em verde fogo, dentro de enorme concha. Quando era menino, gostava de tomar banho no chafariz. Brincava de barco ou jogava pedaço de pão para os peixinhos no chafariz. Voltou a pensar no santo que contava histórias aos peixes. Pois é, praça, tenho também uma história muito bonita, mas um pouco triste para contar. O pássaro veio voando, sentou no chão, foi se aproximando, parou bem perto dele, ficou olhando. Atrás do primeiro pássaro vieram o segundo e o terceiro. O quarto passo pousou na ponta do banco onde ele estava sentado. Voou em seguida para o ombro dele e se desapertou. Que mal educado! Você tinha de fazer uma coisa feia dessa logo em cima de mim? Meteu a mão no bolso, tirou o lenço, limpou o sujo na camisa e continuou. Era uma vez um homem que gostava de contar histórias. Começou a juntar gente. Logo o policial viu a aglomeração e já chegou empurrando. Abra o caminho, debandem. E puxando o contador de história pelo braço. O senhor não sabe que é proibido fazer discurso na praça? Seu guarda, o senhor está enganado. Eu não estou fazendo discurso nenhum. Eu apenas contava histórias para a praça, para os pássaros, para os pombos, quando finalmente começaram a chegar essas pessoas. O policial mais exaltado. Não discuta. Levante. Desapareça antes que eu. Mas seu guarda, quem é mal a encontrar histórias na praça? O policial ameaçou com o cacetete. O senhor está abusando, derrespeitando a autoridade. Não bata no homem, seu filho da puta. Ele não fez nada. O policial soprou o apito. Chegaram mais dois policiais que já foram batendo. Na delegacia, o delegado mandou que o recolhessem por desacato à autoridade. Era quase meio dia de sábado, quando o contador de histórias solto. Momentos depois, na mesa de bar, começou a escrever no guardanapo de papel a história do contador de histórias. E assim, encerramos este episódio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.